Música 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 O que foi agora? Ah, já tava só uma parte de chocada Você já não tá dando conta de chocada Você cava um buraco pra você cair Música Aquele negócio é pra proteção Música 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 Oh, tá melhor. Por que você pulou? E aí? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Ah, eu já não perdi, mas não é nada. Isso, última volta. Olha, eu vou passando de noção. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Contramão. Oh, thank you.